Falando em recrutadores, cada vez mais os consumidores estão buscando a internet para tentar encontrar os serviços que eles procuram. E tem como se especializar nisso, Rodrigo? Claro, nós vamos conversar com o Hugo Roque, que é consultor do Sebrae. Ô Hugo, você está plugado via Skype, obrigado pela disponibilidade em nos atender nessa tarde de terça-feira. A gente muito fala que o negócio pode ser maravilhoso, mas se a propaganda não for feita ou mal feita, já começou tudo errado, né? Boa tarde. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde aos nossos amigos, telespectadores. Boa tarde. Oi, Rodrigo. Estamos sem áudio, estamos com um perrengue aí. Está indo para o ar, porque para nós aqui, eu não estou ouvindo. Então, para conversar contigo, eu vou pedir desculpas, nós vamos tentar reestabelecer o contato. Será que agora conseguimos? O Gão, está me ouvindo e eu vou ver se eu te escuto. Oi, Rodrigo, eu estou te ouvindo. Agora saiu o som aqui, hein? Agora saiu, Rodrigo. Conseguimos ajeitar enquanto eu pedi a desculpa, então já vou despedir. Hugo, o negócio é ótimo. Estou fazendo com os melhores produtos em termos de matéria-prima. Quem experimenta, recomenda, mas nem todo mundo está sabendo dessa qualidade do meu serviço. A internet tem sido alavanca, mas a televisão também, o rádio. Não dá para menosprezar a propaganda, meu irmão. Exatamente, Rodrigo. Quero desejar uma ótima tarde para vocês e para os nossos amigos telespectadores. A internet veio para modificar muitos dos nossos hábitos de consumo e também dos nossos hábitos de vida. E a gente fala de mudanças tão grandes na nossa vida cotidiana em muito pouco tempo. Por exemplo, nós temos internet no celular só há 11 anos. Então, são mudanças muito grandes. O WhatsApp tem 10 anos que a gente começou a popularizar. Então, são ferramentas hoje que são fundamentais para os negócios conseguirem se comunicar, se conectar e se relacionar com os clientes. Então, eu não gosto muito dessa dicotomia que alguns fazem. O marketing digital e o marketing tradicional. Na verdade, não existe essa separação. Marketing é marketing. Por isso que canais como a TV, como o rádio, como a outdoor ainda funcionam muito bem. No entanto, tem que ter uma estratégia correta para conseguir chegar nesse público. Isso, estratégia. Conhecer o teu negócio e entender que o teu negócio sem propaganda, ele não é bom. Mas o que eu faço é, se ninguém souber... Exatamente, Rodrigo. Eu costumo sempre dizer que no marketing não basta ser, tem que parecer. Então, não basta ser bom, tem que parecer bom. Uma pessoa que trabalha com alimentação, não basta comida ser gostosa, tem que parecer gostosa. Então, na internet, é uma grande oportunidade que a gente tem de mostrar o nosso produto, o nosso serviço para mais pessoas. No entanto, precisa de uma estratégia correta para a gente ser visto de uma forma que coopere mesmo para o nosso sucesso. O Sebrae sempre apresentou esse caminho da roça para quem meio que se sente perdido numa encruzilhada do empreendedorismo. Tem aumentado a procura pelo atendimento, pelo know-how do Sebrae? Tem, Rodrigo. Nós temos aumentado muito a procura, principalmente agora nesse período de pandemia, onde nós estamos atendendo de uma maneira muito intensa os empresários, os nossos clientes, de maneira remota. Eu, que faço parte do time de consultores de marketing, a nossa procura aumentou muito. Nós tivemos aí períodos no ano passado de serem lançados 10 mil e-commerces em um dia. Então, muitos empresários, a partir desse período da pandemia, descobriram que estão atrasados. E daí começa a correria para tentar institucionalizar outros canais de venda, como um canal de e-commerce ou um canal digital. Quando você faz na raça, pode dar certo. Mas quando você tem a orientação, as chances acabam sendo maiores. E o Sebrae sempre se prestou a isso. O empreendedorismo faz parte do cotidiano brasileiro. Que família não tem aquela mãe que, em alguma oportunidade da vida, lançou mão de fazer um pão, de fazer um bolo, para tentar trazer dinheiro para casa. Mas fazer sabendo entrar em contato mais rápido com o cliente é muito melhor. Obrigado, viu, Hugo? O que o time dos consultores do Sebrae por nos atender nessa tarde. Obrigado.